Prepare-se para muita aventura e alguns sustos também, logo após o Jornal da Record. É a estreia aqui na Record TV, da nova série Sem Volta. É daqui a pouquinho. E essa história é sobre um grupo de montanhistas que acaba enfrentando perigos depois de se perder na mata. Vamos nessa! Um grupo de montanhistas e o cenário ideal para o alpinismo. Tudo levava a crer numa escalada perfeita na região serrana do Rio de Janeiro. Agora! Mas no meio do caminho acontecem muitos imprevistos. Essa é a tensão que o telespectador vai acompanhar na nova série Sem Volta. Os atores aprenderam técnicas de montanhismo e a inspiração veio da vida real. Acompanhamos dois alpinistas por uma trilha na zona sul do Rio. A caminho de mais uma escalada, a dupla ensinou pequenos detalhes para não passar sufoco como os personagens da série. Deixa bem a sua mão, bem aderente. Que aí na hora de pegar na corda... Na hora de pegar na pedra. Na pedra. É, de pegar na pedra, de dar uma firmeza maior. Muito utilizado também em esportes olímpicos, ginásticos, assim. Trouxe um equipamento de descida que a gente também traz em questões com o equipamento básico da nossa mochila, mas também serve para um procedimento de resgate, um procedimento de ancoragem mais técnico. Um pequeno erro pode ser fatal. O alpinismo é um esporte de risco. Além de treinamento e preparo físico, é preciso ter também equipamentos novos, seguros e conhecer previamente o local escolhido para a aventura. Essa rocha, aqui até o topo, tem mais ou menos 25 metros de altura. Paulo, em quanto tempo você chega lá em cima? Olha, eu acho que em questão de meia hora, mas tem que sempre analisar com cuidado a rota que você está subindo, sempre com bastante atenção. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperado. Tem que estar sempre olhando a temperatura e a previsão de chuva. Esse pode ter sido um dos erros dos montanhistas na trama. Uma tromba d'água avassaladora deixa todos perdidos no meio da mata. E a aventura vira risco de morte. Quem vai manter o equilíbrio e conseguir sobreviver a tantas dificuldades é o que você vai ver na nova série Sem Volta, que estreia daqui a pouco, logo após o Jornal da Record. Pior já passou.